Olá senhoras e não senhoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Mike Santana, pra quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre mais uma confirmação maravilhosa do que se refere ao universo cinematográfico da Marvel. Mas antes de chegarmos de fato nesse assunto, gostaria de pedir pra vocês que caso você goste desse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque ajuda bastante, e se você quiser conhecer mais do meu trabalho, outras coisas, foto de biscoitagem, vídeo de bobeira, etc, bastidores e tudo mais, muito mais conteúdo, me siga nas redes sociais, no Instagram e no Tik Tok. Mas então vamos lá, já faz um tempo que a Disney comprou Fox, beleza? Assunto pacificado, já todo mundo já sabe disso, já temos a confirmação do filme de Quarteto Fantástico, da Marvel por causa disso, já temos aí coisas que vem aí de mutantes, Kevin Feige falando que vem aí, etc, talvez alguma coisa de X-Men esteja planejado, mas ainda nada anunciado. E o que isso faz na cabeça daqui do fã de X-Men, que tá aqui esperando, ó, há uma cara que os mutantes embarquem aqui nesse mundo onde já existem os Vingadores, onde já existe Homem-Aranha, onde já existe uma cacetada de personagem da Marvel, e agora tá todo mundo em casa e os X-Men podem interagir com o resto dos amigos. Cadê os X-Men? Cadê? Cadê o X-Men, Kevin Feige? Cadê os mutantes, Kevin Feige? Eu já fiz um vídeo sobre isso, as minhas expectativas de quando os X-Men vão de fato aparecer no universo cinematográfico Marvel, o vídeo tá aparecendo aqui pra você, e não é disso que eu quero ir falar. O que eu tô pra falar pra vocês é que foi confirmado mais um mutante no universo cinematográfico da Marvel, e eu não vou ficar enrolando vocês até lá no final do vídeo pra contar quem é, não, não vou não, até porque provavelmente eu botei na thumbnail do vídeo a foto do cidadão. E eu estou falando de Namor, aí, calma, antes de você falar, nossa, o Namor já estava confirmado no filme faz muito tempo, não é disso que eu estou falando. Sim, nós sabemos, Namor está confirmado em Pantera Negra 2 já faz um tempinho. Só que nesta segunda-feira, saiu a notícia de uma entrevista do Tenok Huerta, onde ele fala bastante sobre o filme, sobre o que podemos esperar sobre Pantera Negra 2, sobre o que podemos esperar do Namor que ele vai interpretar. E como no filme, o Namor, ele não é o imperador, o regente, o governante de Atlântida. Ele é o governante de Talocan, ou Talocan. Vou chamar de Talocan porque é mais engraçado. Parece Taloca. E o Tenok Huerta, ele explicou exatamente o motivo pelo qual o Namor vai ser esse vilão do segundo filme do Pantera Negra, porque ele fala que as decisões que o T'Challa tomou no primeiro filme, são as principais razões pelas quais ele está indo para a batalha contra o Wakanda. Porque T'Challa, ele foi e abriu para o mundo inteiro que o Wakanda existe, a verdadeira Wakanda. Vocês lembram, vocês tiram o final do filme? E que isso, de certa maneira, também colocou o povo de Talocan como em perigo. E para proteger o seu povo, o Namor vai enfrentar o Wakanda. Só isso aí já era maravilhoso para a gente entender o que a gente vai ver em breve no filme do Pantera Negra 2. Mas nessa entrevista com a revista Empire, o Tenok confirmou uma coisa importantíssima. Ele confirmou que o Namor é um mutante tal qual nos quadrinhos. Porque caso você não saiba, nos quadrinhos o Namor é um mutante. E o ator, ele confirmou para a revista Empire falando, você quer saber uma coisa que nós vamos trazer dos quadrinhos? Namor é um mutante. Então, confirmadamente, é o segundo mutante que nós já temos no universo cinematográfico Marvel. Não temos X-Men. Não temos Xavier, Ciclop, Wolverine, etc. e tudo mais. Não temos nada confirmado ainda. Mas, no universo cinematográfico Marvel, naquele universo onde se passam todos os filmes, não estamos falando de multiverso. Porque em multiverso, nós já tivemos o Xavier e tudo mais. Mas nesse universo, é o segundo mutante que nós já temos confirmado. Sendo o primeiro, na verdade, a primeira, Kamala Khan. Já que na série da Miss Marvel foi confirmado que Kamala Khan é uma mutante. Inclusive, Kamala foi a primeira mutante, confirmada mutante, no universo cinematográfico da Marvel. E aí, isso muito vem daquilo que eu falei no vídeo sobre o universo da Marvel ter mudado. Tá aqui no card pra você, se você quiser o contexto. Sobre como, simplesmente, o Pantera Negra 2 vai poder colocar Namor, vai poder dizer ele é um mutante e, foda-se, não vai precisar de explicação nenhuma, não vai precisar de contexto, não vai precisar de background, não vai precisar de nada. Vai precisar dizer o seguinte, tá vendo aquele cara? É um mutante. E é isso. Ah, mas onde é que os mutantes estavam? Não precisa. Não precisa. Você não precisa nem se perguntar isso. Não precisa te explicar isso também. O que... Porque, mais uma vez, o universo cinematográfico da Marvel já está tão rico de tantos conceitos que ele simplesmente vai falar. É um mutante. Onde é que ele tava? Ah, tava aí. E esse tava aí é completamente plausível. Então, com essa confirmação de que o Namor vai ser mutante, junto com a informação de que Kamala também é mutante, e com aquele easter eggzinho de She-Hulk que fala lá da pessoa com garras de metal brigando num barco, todo mundo sabe que é um acenozinho pra Wolverine, é quase bem seguro de afirmar que a estratégia da Marvel pra introduzir os mutantes vai ser introduzir mutantes primeiro. Então, assim, ah, tem fulano aí. O que que fulano é? Fulano é um mutante. Tá, mas o que que é mutante? Ah, te falo depois. Venta aí. Ele é mutante. Fica essa informação aí. Ah, aparece outra pessoa. Ah, mutante, né? Isso, mutante. Beleza. E vai indo. E eles vão apresentando mutantes. Vai até o conceito de mutante já ficar bem na cabeça de todo mundo. E depois, lá em X-Men, eles fazem aí um retrocesso, um retrospecto de tudo que, de poder explicar o que que é mutante num filme próprio de X-Men. E aí, sim, lá você pergunta. Onde é que esse pessoal tava? Lá. Lá no filme de X-Men. Aqui. Mas é isso. Confirmado que Namor é mutante. Vamos ver o primeiro mutante dos cinemas, já que Miss Marvel foi em série. E eu estou muito ansioso pra isso. Quero saber a sua opinião sobre essa informação aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui.